A CIDADE NO BRASIL 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 Estruturais para o futuro E portanto Todas as medidas que as águas do Algarve Estão a promover Com o plano de recuperação e resiliência Quer na valorização de águas Para a reutilização Águas residuais tratadas Que podem ser usadas Nos campos de golfe Podem ser usadas Na agricultura Uma nova central de salinizadora No nosso país Para trazer a água do mar São alguns exemplos Do que nós temos estado a fazer E de que o Algarve Tem sido pioneiro E eu acredito que o Algarve Está a caminhar Para se tornar um território Mais resiliente E mais sustentável